Sim. E para o iniciante que está começando agora, está começando a investir em fundos imobiliários, qual é o número que você considera bacana para ter na carteira com os fundos imobiliários e conseguir fazer essa administração da carteira? Eu acho que quando você começa a investir em fundos imobiliários, pelo menos cinco fundos seja interessante você colocar na carteira. Já tenho mais recursos, já tenho mais dinheiro, quero mais tempo investindo. Entre 10 e 15 fundos eu acho que é o ideal. Não precisa ter muito mais do que isso. Por quê? Porque com essa quantidade você já consegue analisar, saber bem o que tem dentro do fundo, olhar preço. Depende, determinado fundo aqui está um pouco mais caro, vou comprar o outro. Você tem 10 a 15 fundos diferentes para fazer os seus aportes, todo mês ou a cada alguns meses. Mas para começar, eu acho que quatro ou cinco fundos seria mais bacana, porque aí você já tem uma diversificação e você já vai entendendo um pouco mais como funciona cada um deles. De repente você compra dois de papéis, um de lajes, um de logística, um de renda urbana, de repente. Até porque assim você se força mais a tentar entender o que tem lá dentro. É, como são menos fundos, a tendência é que você se aprofunde mais em cada um. Exato. E conforme o tempo for passando, você como investidor for se desenvolvendo, você passa a analisar outros, entender melhor e também ir adicionando na carteira aos poucos. É, e uma dica que eu dou também para o pessoal que está começando é que no início não precisa ficar pensando tanto em uma altíssima rentabilidade. Porque você ainda está no processo de entendimento. Então o começo é quase como uma escola na prática. Então você compra um fundo, mês que vem você vai ver que cai um dividendo na conta. Ah, mas aonde que cai? Entra lá na conta corrente da sua corretora, você vai ver. Porque depois de um tempo você vai vender uma cota de fundo imobiliário, você vai falar, ah, mas qual botão eu aperto? Muita gente erra, né? Porque está aprendendo aquilo. Então não precisa começar e falar assim, ah, eu já quero ter 1% ao mês garantido ou 10% de rentabilidade. Não importa. Até porque quem está começando, às vezes está começando com um valor pequeno e mesmo que você tiver uma rentabilidade de 200%, não vai fazer diferença, vai dar 10 reais de valor nominal, né? Então é muito mais importante criar esse hábito de poupar e investir todos os meses para construir um patrimônio e viver de renda no futuro e vai aprendendo. Compra um, compra outro, vai buscar uma informação, lê um relatório gerencial, assiste um vídeo, compra um fundo, vende outro, vai entender o que é uma DARF, tem que pagar imposto, não tem. Enfim, é uma escola na prática. E para o camarada que gostou muito dos fundos imobiliários, tem um imóvel físico alugado, não está satisfeito com a rentabilidade, vendeu e quer colocar no mercado de fundo imobiliário. Qual que é a recomendação que você dá para ele não se assustar com o mercado, porque ele tinha um imóvel que, querendo ou não, você não tem... Obviamente que o preço do imóvel muda, varia a cada momento, mas não tem uma telinha mostrando isso. Então qual a recomendação que você dá para esse cara? A melhor recomendação é não olhar. Eu acho que esse ponto é importante. Se você tem um imóvel, você não sabe quanto que está o preço do seu vizinho, quanto que está o seu. Você não fica entrando lá no site da imobiliária e vê, olha, quanto que está o metro quadrado da minha região hoje. A mesma coisa da Bolsa de Valores. Você não precisa ficar entrando todo dia, você não precisa ficar entrando nem todo mês. Você pode entrar lá só para fazer novos aportes. E na questão do aporte, você acha que é mais interessante? Ele coloca tudo de uma vez ou ele divide em 10 meses, em um ano? Como que você faria isso? Eu gosto dessa ideia. Eu acho que é interessante ir fazendo aos poucos. Não precisa fazer tudo de uma vez. Eu costumo falar que os investimentos não são um álbum de figurinha, que você quer completar rápido, você precisa ter um pouquinho de cada coisa. Não, você pode fazer aos poucos, fazendo o seu tempo. Eu começaria pelos fundos mais seguros. Então provavelmente aqueles fundos com maior valor patrimonial tendem a ser mais seguros. Por quê? Porque já se provaram no tempo, porque a gestão já se comprovou, já fizeram novas emissões, os seus cotistas gostam, os analistas aprovam. Eu começaria pelos fundos mais seguros, de repente compra um, dois, três fundos, vai entendendo, aí mês que vem compra mais, compra um outro, e aí vai tentando analisar o mercado junto. E também a gente tem que pensar, se a pessoa já está acostumada com aquele imóvel físico, com aquele dinheiro, o mercado de bolsa de valores tem mais volatilidade, é melhor ir aos poucos. Porque é um ponto importante também não se traumatizar. Porque é preciso entender que a volatilidade existe, ela é tranquila, e o medo, você perde o medo conforme você vai tendo mais experiência. Sim. E um fator interessante é que às vezes o cara vende imóvel e pensa, no meu imóvel eu tinha 0,4% ao meio de rentabilidade, eu vou para fundo imobiliário, eu quero buscar 1%. Então, aí acho que já não faz muito sentido, se você pegar fundos que já tem um histórico muito grande, já tem uma regularidade nos dividendos de muitos anos, ele vai pagar 7%, 8% ao ano, que já é muito mais do que o que teria com o imóvel físico. Não, isso é muito importante. Eu acho que em momentos da nossa economia, os fundos imobiliários pagam 1% ao mês com tranquilidade. Mas a gente não pode perpetuar isso. Não vai ser assim para sempre. Até porque esses que pagam mais, normalmente são fundos de papéis, quando a taxa selic ou IPCA está favorável para esse fundo. Então, isso não vai ser eterno, não vai ser para sempre. Então, não dá para você vender o imóvel que você ganha lá 0,4% e falar assim, não, mas me falaram que no fundo imobiliário eu ganho 1%. Não, você está ganhando hoje, não é para sempre. Agora, pensar em 7% ou 8% ao ano, 0,7% ao mês, 0,8% ao mês, cara, dá tranquilo. Dá para ganhar tranquilo por quê? Esses fundos mais renomados, de maior valor patrimonial, mais históricos, seja de tijolo, seja de papel, eles vão pagar isso. E ainda mais a questão da valorização da cota no longo prazo, por ser imóvel físico, acaba existindo também. E às vezes o camarada se ilude também pensando, ah, um imóvel igual ao meu, está anunciado por esse preço aqui, então vale isso aqui. Porém, se está anunciado é porque não vendeu. Nossa, isso daí é o que mais tem. O cara fala assim, meu imóvel vale R$500 mil. Mas quem falou que vale? Qual que foi a avaliação? Se você colocar no mercado por R$500 mil, alguém vai comprar? Sim. Aí provavelmente a pessoa só paga R$400 mil. Então, na verdade, não vale R$500 mil, né? Vale teoricamente. Está anunciado por R$500 mil, né? Então, no mercado de fundos imobiliários, você vai olhar o preço da cota, você vai conseguir comprar pelo preço que está aparecendo na tela. No imóvel físico tem essa diferença. Pode estar custando, sendo anunciado a R$500 mil, mas não está vendendo, já está há um, dois anos lá e você vai ter que anunciar R$400 para conseguir vender. Se não tiver ninguém para comprar, não vale, né? Exato. Essa é a diferença do mercado aberto, de bolsa de valores, porque são várias pessoas comprando e vendendo a todo dia, a todo momento, horário comercial, porque a liquidez é muito alta, porque você compra com R$10, você compra com R$100, você não precisa ter R$500 mil. Então, a liquidez é um absurdo, é muito maior. E o que faz o preço atual é a faixa de negociação. A galera, alguém vai lá e abre a ordem a tal preço, aí vende a tal preço. Então, esse aqui é o preço agora. E ele vai se movimentando conforme isso acontece, por conta da liquidez que existe essa volatilidade nos preços. É, e a liquidez do mercado de fundos imobiliários no Brasil é bem grande, porque é um mercado já estabelecido. Pô, a gente falou, mais de 2 milhões de brasileiros investem. É um grande valor de mercado. Então, se a gente pegar o próprio IFIX, o IFIX tem mais ou menos uns 100 fundos imobiliários, todos têm liquidez interessante diária, assim, para o pequeno investidor. Ah, para o investidor institucional, o investidor que tem mais grana, cara, tranquilamente, aí, 50, 60 fundos têm liquidez suficiente diariamente. Sim, mas realmente, por exemplo, se o Barsi quer investir lá e quer botar muito dinheiro, aí não tem liquidez para ele entrar mais não. Não, mas é só se ele pegar o dinheiro de um dia, né? Aí está tranquilo, aí já fica mais tranquilo.